Agora eu quero apresentar para você o capotraste, uma ferramenta muito legal de se usar, usada popularmente por muita gente de diversos estilos musicais e muito útil para a gente que toca violão. O que serve o capotraste? A primeira coisa que você tem que saber é que ele é como se fosse uma pestana gigante, que aperta todas as casas do seu violão para você. Tem alguns capotrastes que são especiais para certos estilos, para certas sonoridades, e aí só aperta algumas casas. Mas isso eu não vou mostrar hoje. O que eu vou mostrar é o padrão, o capotraste que você vai encontrar na maioria das lojas. Que é no caso esse aqui. Você vê que ele realmente tem o formato de uma pestana. Esse aqui é um pouco duro porque ele tem um botão de regulagem ainda. E ele realmente aperta suas notas. Agora, como é que você vai usar isso? Para que serve isso? Ele vai servir para alterar a afinação. Ele vai te possibilitar tocar certos acordes em outras posições. Pensa aqui comigo. Nós temos um acorde de Sol. Sol maior que você já conhece, né? Se eu quisesse fazer esse acorde um tom à frente, já aprendeu isso? Se eu fosse um tom à frente, eu andaria duas casas. Mas olha que som estranho que fica. Por que fica esse som estranho? Porque o Sol, eu toco duas cordas soltas. Eu toco a corda 4 e 3 soltas. Então, se eu andar para frente, eu vou ter que compensar essas cordas também. Se eu compensasse, ficaria algo parecido com isso aqui. Terrível de se tocar, né? Bem difícil também, dói muito a mão. Então, o capotraste vai te ajudar nisso. Você vai lá e coloca o capotraste duas casas à frente. Se eu ando duas casas, então, jogue ali duas casas à frente. Agora sim, eu tenho o acorde de Lá. É curioso, né? Que eu estou tocando o acorde de Lá, sonoridade de Lá, porém com um desenho de Sol. Não é loucura, né? A música tem muito disso. Então, esse capotraste te possibilita tocar um acorde com um desenho diferente, com um shape diferente. Mas para que eu vou querer isso? Para te facilitar em muitas músicas. Por exemplo, você está compondo uma música. E você está tocando lá e tal. E você acha que você tem que aumentar meio o tom. Você acha que a música tem que subir um tom, vamos supor, para ficar melhor para a sua voz, para a sua composição. Você vai, ao invés de afinar o instrumento ou mudar o shape dos acordes, é só você botar o capotraste. Que você tem aí a música um tom acima, meio tom acima, o quanto você quiser. Normalmente, o capotraste é uma ferramenta muito usada por músicos que tocam e cantam. Como o Nicole Beck, o Samuel Rosa do Skank, o próprio Nando Reis. Usa para caramba e diversos outros artistas. E o legal é que ele possibilita, como eu lhe falei antes, você ter aquela posição de um acorde específico para outro acorde. Esse aqui é o acorde de Sol, o desenho do acorde de Sol. Porém, o som está sendo de Lá. Qual a diferença desse acorde para o meu acorde padrão aqui? Um pouquinho o som, concorda comigo? Olha só, o Lá normal é muito mais grave. Porque a ordem das notas é uma, né? E agora, se eu aumentar, botar aqui o capotraste um tom à frente e tocar o Sol, o desenho do Sol, porém, vai ter o som do Lá. Olha que diferente. Fica bonito, né? Fica com uma outra sonoridade. Então, o capotraste possibilita... Fica com uma outra sonoridade.